Diga Interior, oferecimento Abrão Tour, sua passagem sem burocracia, reserve pelo WhatsApp. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano, baixe o seu celular. Valorize imóveis, venda locação e administração, imóvel só valoriza. E vivende moda masculina e feminina, grandes marcas com preço justo. Olá, amigos Diga Interior, muito bom dia. Esse é o nosso primeiro programa de 2021 e quero aproveitar a oportunidade para desejar um brilhante, um feliz ano novo. Um 2021 cheio de realizações, com muita felicidade, até porque sofremos em 2020 com essa pandemia e esperamos muito que 2021 seja um ano muito melhor. E no programa de hoje eu trouxe uma convidada que é farmacêutica e empresária no ramo de farmácia de manipulação. É a Aline Sampaio. Bom dia, Aline, tudo bem? Bom dia, doutor. Tudo bem e você? Aline, é uma satisfação recebê-la aqui no Diga Interior, principalmente nesse primeiro programa de 2021. Prazer é todo meu. Feliz 2021 a todos vocês, que seja um ano cheio de saúde, qualidade de vida e alegria para nós. Aline, aproveitando o 2021, as pessoas sempre fazem uma lista de promessas. Eu vou caminhar, eu vou emagrecer, eu vou ficar mais saudável. E você como farmacêutica, o que você pode ajudar a esse? Porque eu prometo todo ano e dificilmente dá pra perceber. Esse ano eu vou te ajudar. Eu não cumpri muito, porque a gente não consegue cumprir. Vai caminhar, vou emagrecer e parece incrível. Chega no final do ano, eu tô mais gordo. Como é que a gente faz, Aline? Eu falo que é uma mudança de três pilares. Tem que estar andando em conjunto, que é corpo, mente e espírito. Corpo, mente e espírito. Exatamente. Não é só remédio. Não é só remédio. Eu falo que esse não é o intuito, né? Achar que vai tomar. Não existe cápsula milagrosa. Nossa, se existisse... Ah, eu tava rica já. O que existe são suplementos que podem ajudar sim no emagrecimento, mas precisa estar acompanhado de mudança de hábitos. E isso melhora a vida como um todo. Melhora o convívio familiar, melhora foco, memória, concentração, melhora o seu rendimento no trabalho, quando você consegue aderir esses três pontos pra sua vida. Que é o corpo, melhorar a alimentação, se suplementar, fazer uma atividade física. A mente, pensar positivo, saber onde você quer chegar, se amar em primeiro lugar e estar em constante evolução. E o espírito é sua conexão com algo que você acredita todos os dias, buscando esse equilíbrio diariamente. E o contato com a natureza. Com isso, não tem como dar errado. E o contato com a natureza é importante. E aqui em São José do Rio Preto e em todo o nosso interior, Arassatuba, Presidente Prudente, de Botuporanga, são cidades que têm preocupado com essa questão de espaços pra caminhada. Por exemplo, a sua farmácia tem em frente, lá na Vila José Amorim, uma pista de caminhada. Maravilhosa. E eu sou vizinho e não tenho feito a caminhada, mas vou fazer. Esse ano eu faço. Mas ele diz uma coisa, a questão do suplemento, desses remédios manipulados, que é a sua especialidade. É isso, né, Aline? Exato. Desenvolvimento de fórmulas diferentes, formas farmacêuticas diferentes, pra que todo mundo consiga aderir aos tratamentos, né? Porque não adianta nada o médico, por exemplo, passar uma prescrição e o paciente não conseguir tomar. Então nós, da Personalize Pharma, em conjunto com os médicos, a gente procura buscar uma Existe essa dificuldade, Aline, das pessoas tomarem remédios? Existe, doutor. Porque não toma cápsula, não consegue engolir. E às vezes criança não consegue engolir cápsula, idosos têm dificuldade na deglutição e também tem pessoas que não conseguem engolir. E aí você desenvolveu, não fórmulas, e sim formas. Formas farmacêuticas diferenciadas. Então hoje a gente tem bombom, que a gente consegue colocar suplementos, vitaminas. Aqui assim, o remédio agora vem no bombom. Vem no bombom. E tem o bombom que ajuda no emagrecimento. Esse é bom. E como seria? Você trouxe alguma coisa? Eu trouxe, ó, aqui é um bombomzinho, 70% cacau, onde eu consigo colocar ativos para imunidade, vitaminas, minerais, ativos para ajudar no emagrecimento, para diminuir a ansiedade. Quer dizer que nesse bombom você pode transformá-lo em qualquer substância que atenda aí a necessidade do paciente. Exatamente. Quer dizer, não é só o bombom que emagrece. Não, tem outros, eu tenho ele para imunidade de criança, tenho ele, dá para pôr outras vitaminas, outros minerais, tenho ele com ativos para diminuir a ansiedade, a compulsão. E isso daí foi desenvolvido por você? Por mim. Que bacana. E ele é totalmente saudável, sem glúten, sem açúcar, sem lactose. Sempre a gente, eu procuro colocar de forma saudável, que seja, formas farmacêuticas também saudáveis. E além do bombom? Pirulito, esse é inovador. As crianças adoram, esse ano, devido a tudo, ano passado, devido a tudo o que aconteceu. É um remédio esse pirulito. É. Sim, um suplemento, vamos dizer assim, né? É um suplemento. Para melhorar a imunidade de criança. Eu tenho também ele para ajudar no emagrecimento. Então, para a tarde que dá aquela vontade de comer doce, você pode usar um pirulito. Então, dá para fazer para diversas pessoas. Essa história de comer doce, isso tem a ver com a idade? Porque eu conheço algumas amigas que têm uma doidura de vontade de comer doce. É um amigo que eles ficam fissurados, querem comer doce, doce, doce. E aí, o pirulito, ele ajudaria. Exatamente. Quer dizer, a pessoa satisfaz, sacia aquela vontade do doce e... De forma saudável, sem engordar. Essa é a grande novidade da Personalize. Que você não desenvolve apenas a fórmula, mas a forma de se tomar o remédio. Exato. E o que mais? Essa é uma grande novidade, que são as gomas. Essa é uma goma de colágeno, né? É uma grande novidade. Então, são gomas mastigáveis, gostosas, totalmente saborosas, totalmente saudável. Sem conservantes, sem açúcar, sem glúten, sem lactose. E nessa aqui tem colágeno e tem vitaminas e minerais também. O colágeno é para a pele, envelhecimento. E também tem vitaminas, vitamina C, zinco, selênio, que ajuda na imunidade. E numa gominha. Come uma gominha ao dia e você já está aumentando a sua imunidade, melhorando pele, cabelo, unha, tudo. De forma gostosa e saudável. Bacana. Tem mais novidade, hein? Temos, para quem tem dificuldade, igual eu estava falando, né? Para idosos, crianças que têm dificuldade em deglutir, a gente pode fazer o pozinho com medicamento e colocar uma base de suco, onde vira um suquinho e a pessoa toma, ao invés de ter que tomar a cápsula. Isso também é uma forma fácil. Ele é dissolvido no suco. É totalmente solúvel, você completa aqui com água, chacoalha e toma. E aí coloca no copo para beber. Isso, ou pode tomar na garrafinha mesmo. Ah, certo. Já vem na garrafinha. Já vem na garrafinha. Quer dizer, quem comprar, esse produto já vem na garrafinha. Já vem na garrafinha. Exato. Se estiver em viagem, não é falta de garrafa. Não é problema. Exato. E essa outra? Aqui nós temos os comprimidos sublinguais, que é uma novidade também na farmácia de manipulação. Então, ele não precisa ser engolido. Você põe embaixo da língua e ele tem a absorção até superior à cápsula, porque ele já vai de uma forma mais direta para o organismo. Quer dizer, quem tem dificuldade de engolir, ele será dissolvido. Será dissolvido embaixo da língua. Embaixo da língua. Exatamente. Lógico que são para alguns medicamentos específicos, mas tem uma eficácia maravilhosa. Quer dizer, ainda que de repente tenha um custo um pouco maior do que o remédio, obviamente, mas vale a pena porque você tem a eficácia do remédio. Exato. E a Sampola aí, o que seria? É um flaconete pronto para tomar. Então, também dá para colocar vitaminas, minerais, ativos para emagrecimento, para imunidade aqui dentro e já vai assim, prontinho para ser tomado. E você pode carregar na bolsa, pré-treino também. E o gosto? A gente usa muito para fazer assim. É gostoso. Esse é o meu segredo, ser gostoso e saudável. Muito bacana. Muito bacana. Temos chazinho também, ó. Aline, a gente vai para um breve intervalo. Nós vamos para um breve intervalo, nós vamos voltar porque tem mais novidade aqui para você tomar remédio de forma diferenciada. E confesso que não sabia. A gente vai para o intervalo e volta já. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Se você vai para o trabalho, para a faculdade ou para a noitada, vai de Tomóvel. Não importa onde você esteja, você pode utilizar o Tomóvel quando quiser. Paixi já Tomóvel. Disponível na loja do seu celular. Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, você precisa conhecer a Performa Sofás. Sofás, sobredida para o seu espaço e de extremo bom gosto. Performa Sofás. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Valorize imóveis. Fale com o de nossos corretores. Você motorista de aplicativo, agora você pode ser Tomóvel. Bate o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil. Aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Olá pessoal, eu sou o Dora Tadê, sem me contar uma grande novidade para vocês que acabou de chegar em Mirasol. É a imunilha que chegou em todos os tipos de vacina para todas as idades. Além disso, ela vai vender domicílio, empresa e escola e até casa de repouso. E aí, tá esperando o quê? Venha se imunizar na imunilha. Estamos de volta a Diga Interior, mas antes eu tenho um recado para você aí de casa. Eu quero te apresentar a minha agência de turismo, a agência que eu faço uso, que é a Abrontur. A Abrontur é uma agência especializada em pacotes de turismo e venda de passagens aéreas, com um destaque fantástico. Você compra a sua passagem aérea pelo WhatsApp, que é esse que está aparecendo aí na imagem. Você fica livre do 0800, do 0300, você fica livre daquela ligação demorada, daquele atendimento eletrônico que é horrível. Então, na Abrontur, você compra a sua passagem aérea com o melhor preço do Brasil e pela facilidade de tratar diretamente com o WhatsApp. E isso em qualquer horário. Se você precisar comprar uma passagem de última hora e quer fazer economia, eu recomendo. Ligue na Abrontur e compre a sua passagem aérea pelo WhatsApp. Abrontur. O melhor jeito de comprar passagem aérea no Brasil. A Abrontur. Voltamos com a Lili Sampaio. Ela é farmacêutica e ela é proprietária de uma farmácia de manipulação totalmente diferente. E ela estava apresentando... A Lili, se apresentava aí pra gente... O chá. O chá, né? É um sachê. É um sachê. É uma novidade também em farmácia de manipulação. Fomos inovadores, saímos na frente com isso também. É onde a gente consegue manipular as ervas do chá e já mandar assim, prontinho pra infusão. É igual os chás que compram em mercado, só que esse você pode fazer de acordo com a necessidade do paciente. Então se ele precisa de erva doce, com camomila, com funcho, a gente consegue fazer manipulado. Deixa eu te falar uma coisa. Eu comprei um chá, uma erva lá pra tomar. Dizem que era bom pra emagrecer. Meu problema é esse emagrecimento, que vai difícil. E aí, o que que acontece? Não tomo. Por quê? Vou pro trabalho, aquela dificuldade. E esse sachê que você desenvolveu, ele serviria pro emagrecimento, pra tomar durante o trabalho? Pra detoxificação, pra eliminar líquidos, desinchar. Ou pra dormir melhor também, diminuir a ansiedade. Por exemplo, e sendo num sachê, teria uma quantidade que você pode tomar por dia? Sim, aí a gente já faz de acordo com a quantidade visual. Seria mais de uma vez? Pode tomar mais de uma vez, até umas duas, três vezes ao dia pode usar. É porque essa é a grande dificuldade. Porque aí você só põe a água e toma. Não precisa ficar fervendo, não precisa ficar fazendo nada. Você já pega aquela água quente ali e coloca, quer dizer, no trabalho. Porque veja bem, a gente que é profissional liberal, e eu sou advogado, e é muita correria. E você acaba não fazendo. Então, com esse sachê, eu acho que você vai resolver o problema, Aline, de muitos advogados como eu, promotores e juízes, que aí levam o sachê no trabalho e tomam ali, como se fosse um cafezinho. Exatamente. Assim como todas as formas farmacêuticas da Personalize, né? Come um bombonzinho à tarde e já tá se suplementando, come uma gominha e já tá se suplementando. Que bacana! Essa é a ideia, facilitar o dia a dia das pessoas e conscientizar sempre pela importância da suplementação. Bom, e eu quero fazer o seguinte, eu gostei tanto que eu vou divulgar. A Personalize fica na... Avenida José Mania, 5041. E atende, assim, se alguém for de fora, de outra cidade, tem como enviar? Sim, nós enviamos para o Brasil todo hoje, a gente envia para o Brasil todo, literalmente. E a pessoa entra em contato por telefone? O WhatsApp, o telefone, site, nós temos personalizefarma.com.br. O Instagram também tem muita novidade lá todos os dias, personalize, arroba personalizefarma. E o WhatsApp... Então, você que é de Presidente Prudente, de Araçatuba, de Votuporanga, pode pedir aqui na Personalize... Pode pedir, você vai receber na sua casa. Porque é muito legal, eu gostei, eu confesso que não tenho dificuldade com remédio, mas o chá. Eu comprei o chá e não tomo o chá, porque eu não tenho tempo de tomar o chá. Porque não dá para levar, né? Como é que eu vou levar isso para o escritório? Mas o sachê eu levaria. É fantástica essa sua ideia, quero te parabenizar. Muito obrigada. Fantástica essa ideia, olha, adorei a sua ideia. Agora, diz uma coisa, Galina, você como farmacêutica, qual a importância desse suplemento que se fala tanto aí no mercado, as pessoas comentam tanto em rede social, o suplemento na vida das pessoas, como que é isso? A suplementação, por que começou tudo isso, né? Por que eu desenvolvi tudo isso? Ajuda na imunidade. Ajuda. Porque a suplementação, gente, mudou a minha vida, em primeiro lugar. Cinco anos atrás eu tinha fibromialgia, sofria muito de dores, tinha mal-humorada, não produzia o tanto que eu produzo hoje. E a partir do momento que eu comecei a aderir à suplementação para a minha vida, minha vida mudou totalmente. Minha disposição, minha energia, nunca mais tive crise nenhuma de fibromialgia. Minha vida se transformou. Então eu tenho vontade de gritar ao mundo da importância da suplementação. E a fibromialgia, porque é uma dor terrível, né? É terrível. É uma dor terrível e não sabe de onde vem, esse é o problema. E você resolveu com suplementos? Com suplementos e lembrando dos três pilares, né? Corpo, mente e espírito. Exatamente. Muito bacana. Olha, a gente vai para o intervalinho, Aline, mas eu quero que você fale mais da fibromialgia, por quê? Eu conheço gente que sofre disso, meu Deus do céu. Tem aumentado muito. Esse ano, com tudo que aconteceu, o ano passado, com tudo que aconteceu, muita gente aumentou ainda mais os números de casos. E eu gostaria que você falasse mais disso, mas assim, daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos tratar esse assunto que foi levantado pela Aline, que é importantíssimo. Não saia daí. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Se você vai para o trabalho, para a faculdade ou para a noitada, vai de Tomóvel. Não importa onde você esteja, você pode utilizar o Tomóvel quando quiser. Baixe já Tomóvel, disponível na loja do seu celular. Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, você precisa conhecer a Performa Sofás. Sofás, sobredida para o seu espaço e de extremo bom gosto. Performa Sofás. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Valorize Imóveis. Fale com um de nossos corretores. Você motorista de aplicativo, agora você pode ser Tomóvel. Bate o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil. Aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Olá pessoal, eu sou o DoraTD, e vou me contar uma grande novidade para vocês que acabou de chegar em Mirassol. É a Imunil, que chegou em todos os tipos de vacina para todas as idades. Além disso, ela vai vender a domicílio, empresa, escola e até casa de reforço. E aí, tá esperando o quê? Venha se imunizar na Imunil. Diga interior, estamos de volta com a Aline Sampaio, farmacêutica especializada em manipulação. Mas antes da gente abordar o assunto da fibromialgia, eu tenho um recado para você. Quero falar um pouquinho do Tomóvel. O que é o Tomóvel? É o novo aplicativo de transporte urbano. O Tomóvel você baixa no celular, chama o carro e com uma vantagem, você economiza. Economiza nas corridas, se locomova pelo Tomóvel e gaste menos dinheiro, faça economia. E você, que é motorista de aplicativo e quer um novo aplicativo, um aplicativo que tem a menor taxa do mercado, você, motorista, deve se cadastrar no Tomóvel. E para tanto, basta você baixar Tomóvel Motorista e fazer ali todo o seu cadastro. Atenção, motoristas de aplicativo de Arassatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. O Tomóvel está aberto o cadastro nestas três cidades do interior de São Paulo. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano do interior de São Paulo. Agora sim, Aline, diz uma coisa. Você falou da fibromialgia. Eu conheço gente que sofreu demais com isso. E você resolveu com suplemento? Com suplemento, atividade física e boa alimentação. E você tem esse suplemento lá na sua farmácia? Eu tenho um composto que eu desenvolvi, que eu uso, faço uso até hoje. E esse composto, essa fórmula é exclusiva? É exclusiva. Quer dizer que quem tem um problema com a fibromialgia, se for talvez uma outra farmácia de manipulação, vai encontrar algum produto, mas não é a mesma fórmula sua. Não, não. É uma fórmula exclusiva que realmente é a que eu faço uso há anos. E eu resolvi... E você pode dar um testemunho a respeito disso. Sim, sim, transformou a minha vida. É porque só quem tem a fibromialgia sabe o quanto dói. É uma dor inexplicável. A água do chuveiro batendo no corpo dói. E é difícil o tratamento. O tratamento é longo. Normalmente é com antidepressivo. Então é meio complicado, né? E eu com essa suplementação de vitamina D, ômega 3, magnésio com mais alguns ativos, realmente para mim foi fundamental. Hoje eu não faço uso, esses cinco anos eu não fiz uso de antidepressivo. Eu consegui realmente equilibrar a doença, porque ela não tem cura. É um equilíbrio da doença. Somente com esses suplementos. E melhorando a minha alimentação e praticando a atividade física. Hoje eu posso falar que eu sou outra pessoa com isso. Aline, mas isso que você está falando é muito importante. Porque, olha, eu confesso, é uma surpresa para mim, né? Mesmo no nosso programa de hoje, saber disso. Porque eu conheço gente que sofre demais com fibromialgia. E também conheço gente que sofre para emagrecer. Por exemplo, uma vez me deram um remédio lá, tomei um remédio, medicado, obviamente. Mas ele mudou todo o meu estado. Vou falar o nome do remédio. A sibutramina mudou meu emocional. Eu me transformei em uma outra pessoa. Parei absolutamente de tomar. Porque ela mexe no sistema nervoso central, né? E aí desequilibra tudo. E aí você tem algo nesse sentido lá? Uma fórmula boa? Eu sou a favor do natural, né? Eu acho que você tem que usar coisas que vão te ajudar, mas que vai ser para sempre. Que vai te ajudar, não depois você voltar ao peso. Porque acontece com esses medicamentos que estão no sistema nervoso central, é isso. Você perde a fome, você para de comer. Só que quando você para de usar, você engorda de novo. E aí não adianta. Por isso que eu falo tanto que você precisa mudar o seu estilo de vida, né? Mudar os seus hábitos, mudar, fazer uma atividade física. Se suplementar sim de coisas que vão te ajudar, mas é um processo. Só que é um processo que depois continua. E essa é a vantagem. Você emagrecer com saúde, com qualidade de vida e depois conseguir manter isso. E essa questão do suplemento, ele é importante também que seja manipulado numa farmácia, obviamente, de confiança. Porque é diferentemente do laboratório que passa por... Tem que tomar muito cuidado. Hoje nós temos um time de mais de 40 funcionários. 40 funcionários lá. Somos em mais de 5 farmacêuticos. Então, cada setor tem um farmacêutico responsável. Isso é muito importante. Nossa pesagem, toda a pesagem das fórmulas é feita com um sistema monitorado por código de barras. São pouquíssimas farmácias no Brasil que tem esse sistema com leitor e código de barras. Onde você não consegue pesar a mais nem a menos do ativo. E nem... Você não consegue passar a dosagem estabelecida. Ou seja, é preciso. É preciso. Eu tenho cabine própria para hormônio, cabine própria para citostático. A gente tem cabine própria para cremes e xaropes. Então, é tudo muito separado, tudo muito preciso lá na personalista. Eu sou bem criteriosa com a qualidade. Não, eu acredito. Porque eu conheço lá, eu já passei em frente, né? Mas diz uma coisa, Anny. E o custo disso? Ele se torna muito mais alto? Não. Não. A questão é assim. Tem lugares, não vou falar. Tem lugares que tem uns preços que não dá para... A gente até fala, a gente não cobre. É. Porque para você ter qualidade, para você ter todo esse processo que eu falei, é tudo. Isso é um custo. E você trabalhar com ativos diferenciados, porque tem muita diferença de ativos também. Então, você trabalhar com ativos diferenciados, ativos originais, de indústrias reconhecidas, indústrias multinacionais, tudo isso tem um custo. Então, a gente tem um preço justo, mas de acordo com a nossa qualidade. Quer dizer, você economiza indo na personalista, você vai fazer a economia e vai ter a garantia de como se estivesse comprando o remédio. A gente fala que é fórmula que funciona, né? A gente entrega resultado. E, além de tudo, a gente tem um ingrediente especial na Personalize. Lá, tudo é feito com muito amor. E, olha, eu confesso que eu não conhecia a Aline, estou conhecendo agora. E, se for essa simpatia que é aqui comigo, lá no atendimento, eu vou falar. A Personalize está de parabéns. Nós temos um time incrível lá, justamente porque tudo lá é feito com muito amor. E esse amor todo começa com os meus colaboradores. Tá certo. Aline, quero agradecer a sua presença, dizer que foi uma satisfação imensa. E eu quero te dar um presente do nosso patrocinador, que é o Tomóvio. Muito obrigada. Fica aí o presente. E você tem alguns minutos aí para falar com esse público maravilhoso que é o nosso telespectador. Gente, primeiramente, muito obrigada por estar aqui. Adorei esse bate-papo nosso. Eu desejo para vocês um 2021 incrível, que vocês consigam colocar em prática todos esses sonhos, essas metas que vocês traçaram aí. E, justamente, lembrando, lembra desses três pilares que eu falei. Corpo, mente e espírito. Busca esse equilíbrio, né? No meu Instagram, no Instagram da farmácia, eu falo muito disso. Mostro o meu dia a dia. Isso mudou a minha vida e a minha vontade sempre é gritar ao mundo o quanto isso é importante e o quanto isso pode te impactar e mudar a sua vida em todos os aspectos. No seu convívio familiar, com seu esposo, com seus filhos e tudo mais. Gente, muito obrigada. E lembre-se que tudo que você pode sonhar, você pode realizar. E isso está envolvido com o seu corpo, com a sua qualidade de vida, com a sua imunidade, com o seu dia a dia. Tá certo, Aline. Muito obrigado, Aline. O Diga Interior fica por aqui. Desejamos um feliz 2021, uma ótima semana e que Deus nos abençoe. Diga Interior, oferecimento Abrão Tour, sua passagem sem burocracia, reserve pelo WhatsApp. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Baixe o seu celular. Valorize imóveis, venda, locação e administração. Imóvel só valoriza. E vivem de moda masculina e feminina. Grandes marcas com preço justo.